De Powerball é um frenético jogo de ação lançado em agosto de 2023. O título traz uma divertida jornada competitiva por desafiadores cenários em constante mudança, nele o jogador assume o papel de um corajoso combatente espacial com a missão de vencer uma acirrada disputa a fim de se tornar o grande campeão real. Sua jogabilidade acontece em estilo plataforma no qual você deverá percorrer arena coletando as guloseimas espalhadas para alimentar a faminta rainha dragão, isso administrando seus poderes especiais e suas mecânicas atléticas enquanto se adapta às mais imprevisíveis condições lhe impostas. Entre outras importantes atividades estão escapar de diversificados obstáculos, impedir o avanço de seus oponentes atirando contra eles, conquistar novas habilidades além de desbloquear uma grande variedade de acessórios para personalizar os 8 diferentes personagens jogáveis. Deixando destacado que você poderá vivenciar essa aventura sozinho ou com até 3 amigos via modo multiplayer local ou online, de Powerball está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo, confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!